Há muitas tentativas de provocar confusão no eleitor e tumultuar o processo eleitoral. Uma das mais recentes sugere que o eleitor peça ao mesário para digitar um código, conhecido como 555, caso não consiga votar ou confirmar a escolha na urna. Mas isso não procede. O código 555 é utilizado em casos muito específicos. Por exemplo, se o terminal de votação ficar inativo por mais de 40 segundos. Se o código for utilizado antes da votação ser concluída, a urna só grava o voto que foi confirmado. Por isso, não acredite nessas mensagens que circulam tão rapidamente e sem embasamento técnico da justiça eleitoral. Lembre-se que após digitar o número do seu candidato, a foto dele aparece na tela. Após isso, confirme a sua escolha na tecla verde. E se você tiver qualquer problema, o mesário está lá para te ajudar.